O Campeonato Brasileiro de Remo Unificado começou hoje em São Paulo. A competição é realizada pela Confederação Brasileira de Remo. As finais serão no domingo. O Campeonato Brasileiro de Remo Unificado está acontecendo na Raia da USP e conta com a presença de 25 clubes e mais de 300 atletas de todo o Brasil. Por ser um ano olímpico, que teve Olimpíada para Olimpíada, a gente unificou. Então, a gente normalmente faz barcos curtos e barcos longos. Esse ano é o Campeonato Brasileiro Unificado. É CBI, porque é um campeonato interclubes. A gente tem aqui clubes do Brasil inteiro, de todos os estados onde tem federação. Então, é muito bom, sempre é muito bom quando a gente vê atletas de todo o Brasil disputando uma competição. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante que nós, remadores, temos durante a temporada. A gente se prepara praticamente o ano todo, a gente usa os estadosuais como forma de preparação, mas esse é o momento mais importante. O Flamengo é muito importante, a gente vem participando de todas as provas, praticamente. A galera é bem treinada, bem focada aí. Espero, a gente é penta, né? A gente ganhou cinco títulos consecutivos e agora, nesse ano, também buscando o Exo aí. O Campeonato Brasileiro também serve de preparação para as competições do próximo ano. E eu fui quinta do mundo esse ano, então, para continuar essa batida, esses resultados bons, acredito que esse campeonato vai me trazer muitas novidades, muita coisa boa. Então, para mim, é muito importante, não só o campeonato, mas também a ajuda que meu clube me oferece. Acaba que é uma preparação muito boa porque, querendo ou não, claro, nenhum resultado aqui já garante o resultado para o ano que vem. Mas se você tiver um ótimo resultado, já te dá um impulso para o ano que vem. E ano que vem tem muitas competições, tanto internacionais como nacional. Dá para a gente começar a entender como é que estão os adversários para a seletiva do ano que vem para entrar na seleção brasileira de novo. Todo início de ano tem uma renovação da seleção, tem uma competição parecida com essa, só que só de barcos curtos. Então, nesse campeonato, a gente consegue ter uma noção de como estão os adversários, como é que a gente está no meio do pessoal. O chefe da seleção está aqui observando que ano que vem, em março, a gente vai ter o sul-americano, que é o campeonato júnior e sub-23, e o pré-panamericano, que também é um panamericano júnior. Então, esse campeonato está servindo para o técnico-chefe observar os atletas dessas categorias, para que a gente já possa fazer uma convocação. Tem bastante atletas bons no Brasil aí, então isso é uma boa vitrine, vamos dizer assim, para ele ver e sacar quem ele quer ir para a seleção. A gente no Pinheiros já está buscando usar essa competição como uma forma de deixar uma boa impressão, e utilizando os meses de janeiro e fevereiro como preparação. Giannis Tenícia, para a Rede Vida de Televisão.